E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patipo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E o Caminho Dourado está me chamando para fazer uma missão O bagulho agora vai ficar louco pessoal Porque agora começa um negócio muito interessante nesse jogo Que é a hora das decisões galera Como assim? Então o jogo tem dois caminhos para seguir Bom, vocês vão entender tudo na historinha Espera aí, eu vou entrar e vocês assistem É mais fácil do que eu explicar né Deixa eu ficar um pouquinho quieto Porque eu falo muito E as pessoas reclamam que eu falo muito Então agora eu vou começar a falar pouco Fiquem aí Eu não entraria aí por enquanto O que estão discutindo? Os soldados de Pagamin vão atacar um dos nossos acampamentos Amita acha que a prioridade deve ser a informação que os guerreiros reuniram Sabau acha que salvar o povo é mais importante Há quanto tempo estão nisso? O suficiente A discussão nunca muda E a posição deles nunca muda Olha Eu não quero incomodá-lo, mas Você é o AJ Gali Né? Obrigada por nos ajudar Todos aqui agradecem Devo ao caminho dourado por me resgatar Sabau Lembre-se disso quando você entrar lá Há vidas em risco Não deixaremos pessoas morrerem Isso é guerra Precisamos desses dados Estamos falando de soldados que podemos utilizar Lembra do que eu disse sobre o Darpan? E se for uma escolha entre o Darpan e as informações Eu fico com as informações Bom pessoal, então beleza Agora é o momento de escolha Então pra vocês verem Missões de equilíbrio e de poder são críticas para o caminho dourado Mas Amita e Sabau possuem objetivos diferentes Fale com os dois líderes e escolha quem apoiar Sua escolha é levar a uma missão completamente diferente Isso também irá criar novos objetivos e missões futuras E ditar o líder do caminho dourado Até a próxima missão de equilíbrio de poder Beleza pessoal? E aí a gente tem que escolher então entre Amita e o Sabau Só que qual que é o ponto, né? O Sabau, ao meu ver O Sabau, ele é... Cara, ele é o que normalmente tá certo Ele é mais humano, tá ligado? Então você vê que ele opta por salvar as pessoas e tal E Amita já falou, mano O negócio dela é ir pra guerra, é vencer, é ganhar as... É obter informações Entre uma vida de uma pessoa e uma informação importante pra guerra Ela escolheria a informação importante pra guerra Então desse lado temos Amita Desse aqui temos o Sabau Eu só vou poder fazer uma missão Ou dela ou dele Velho, a minha índole diria pra eu ir com o Sabau Beleza? Então o meu coração me diz que o mais certo é o caminho dele Normalmente ele é mais inteligente Tanto que a gente tá vivo só por causa que ele decide lá salvar a gente, tá? Mas, 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 como somos homens, né? Eu não sei, a maioria... Bom, não a maioria que me assiste Tem muita mulher que me assiste também Mas enfim Eu acho que a gente vai ter que ir pelo lado da gostosa, né? Por razões óbvias Porque, mano, tem um cara e tem uma gostosa A gente não vai comer o cara, certo? Mas talvez a gente coma a gostosa Então, a gente vai pela opção da gostosa Que é mais radical Que quer ver guerra Ela quer ver sangue, né? Mas enfim, vamos lá, vamos ver Beleza, então Eu posso aceitar ou não, né? Missão de equilíbrio de poder A Amita quer recuperar informações de um acampamento do caminho dourado Aceitar essa missão irá negar a missão do Sabau Tenho certeza que você quer aceitar essa missão? Sim, aceitar Mas é bom que a senhorita tenha um bom pagamento Depois tá me ouvindo... Amita, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Já tô aqui na posição, rapaz Eu quero um pagamento decente Bom, vamos lá, então Sim, bora Já não fiz a missão do Sabau Que é a que eu concordo Que é a que eu acho certa Mas tudo bem, né, velho? Porque, velho, é assim, velho É isso que movimenta a terra, né? É, enfim As decisões são tomadas com base nisso aí Meu objetivo, então Vamos ver o que ela me mandou fazer Eu não sei o que ela me mandou fazer Eu não tô nem vendo a marcação na porra do mapa Tá, ela quer que eu venha aqui embaixo E... E chegue até o acampamento Tá, beleza Deixa eu só tentar pegar esse carrinho Eu vi que tem um carrinho por aqui Um helicópterozinho Aí eu vou mais rápido, né, velho? Então a gente vai voar de helicóptero Cadê o helicóptero? Eu quero o helicóptero Pra pegar o helicóptero Eu vou ter que passar por essa estradinha daqui E a gente vai voando até lá E vamos ver que diabos de missão Que eu vou ter que fazer pra essa mina, né, moleque? Ó, o helicóptero Helicóptero está aqui Beleza Já vou chegar Nossa, é muito difícil voar com essa porra Porque ele tem um limite de altura, tá ligado? Ai, ai! Não Nossa, uma mania de GTA, né? Tirando o botão errado Vamos lá, então Deixa eu ir subindo devagarzinho aqui Com essa bodega Tem que alinhar a visão Opa, tem alguém me vendo já Já vai dar ruim Não, voei mais rápido do que ele pôde me ver Então vamos lá, vai Deixa eu botar aqui no mapa, então, o meu objetivo Meu objetivo está aqui Nossa, velho Pior que eu estou indo no meio da névoa, né? O certo seria Eu fazer a torre antes de fazer qualquer coisa Eu acho que depois desse vídeo aqui Eu vou fazer uma sequência de torres e Ai, ai, ai Não, não Não, não, não Não, não Ai, ai, não, não Calma, calma, calma Isso aí aconteceu porque eu voei muito alto, né? Aí o helicópterinho, ele arrega Uma beleza Ó, apareceu missão de karma Mas eu não vou fazer Porque eu estou voando Se eu estivesse no chão Eu até faria Mas como eu estou voando, né? Nossa, velho Olha a fina que eu estou tirando da montanha, velho Você não está ligado O quanto que eu estou arriscando minha vida Fazendo isso Mas tudo bem Ó, o bagulho é maneiro, né, velho? Esse helicópterozinho aqui é muito irado, mano E é bom que ele é rápido pra cacete, né? A gente corta o maior atalho Cabuloso Não tendo que pegar a estrada Eita, olha Tem bichinhos ali Eu preciso depois caçar tapir Talvez isso aqui seja uma boa maneira de eu caçar tapirs Emblemas de armas de aluguel Beleza, isso aí é um negócio que eu posso usar pra invocar amigos, né? Ele está me ensinando Está bem no comecinho Nossa, esse jogo está muito maneiro, velho Eu estou muito viciado nessa bagaça aqui Eu só não estou jogando mais Porque o GTA também está muito foda Mas eu quero jogar mais também, pessoal Porque esse jogo é muito bom, mano Eu estava vendo meu sobrinho jogar Ele usando flash explosivo em helicóptero É assim, de outro mundo Beleza, então Chegamos, é que o meu objetivo Eu tenho que roubar as informações Chega até o acampamento alto Vamos lá Deixa eu ir na moralzinha aqui Ah, aqui é um acampamento do caminho dourado Vamos lá Cheguei Eita porra, viado Ah, rapaz Tá, eu tenho que saquear os corpos Ai, ai Caraca, parceiro Eu estou ferrado aqui Corre, mano Corre, corre, corre Espera aí Eu não fui caçador, né, velho Eu fui exagerado Agora eu fui GTA Espera aí Deixa eu pousar essa porra por aqui Desce Eu estou com uma seringa Eu vou usar ela para recuperar minha vida E vamos de arco, né Porque, rapaz Eu sou aqui Eu sou da caça, né, velho E se não me engano Essa missão aqui Aparecem os primeiros caçadores Esse é a adaptação difícil para ca... Nossa Olha o estado que está esse lugar, viado Tá, eu preciso saquear Ai, ai Ai, cacete Eu não estou conseguindo, mano Os caras são mais ligeiros que eu, velho Ai, caralho Ferrou Ai, ai Ele está me vendo Eu não... Ah, peguei Puta, não acertei Sério mesmo Ai, ele está... Nossa, ele botou fogo no bagulho, mano Ai A flecha enfiada Olha, são os caçadores Filhas da puta Eles usam animais Ai, ai Pior que eu não vi o cara E ele me viu, né, mano Vai dar ruim isso aqui, velho Preciso me curar Pior que eu estou sem planta verde, mano Para piorar a minha situação Então vamos lá Eu preciso saquear os corpos Nossa, velho Isso aqui está um caos Vamos lá Eu tenho um cadáver aqui Tem um cadáver morto aqui Vamos pilhar ele Vamos ver se eu acho as informações, certo? Achei um celular Dinheiro Mas nada Nada das informações que eu preciso Tem um baú de munições ali Tomar cuidado com os caçadores Para eles não me pegarem, mano Beleza Peguei bastante munição aqui e tal E achei um dos celulares Vamos para o próximo Que está por ali, ó Eu vou tentar vir por cima, pessoal Porque o bagulho aqui é louco, mano Olha esse clima de tensão Clima... Viado Ai, caralho, velho Eles são muito... Nossa, olha Eles são muito rápidos, mano Para atirar Caraca Pior que se eu... Enquanto eu estou pegando um por vez Está tranquilo Foda se eu pegar mais de um, né Sai, viado Me dá Beleza Deixa eu dar aquela olhada Com a câmera Temos um corpo queimando ali Um corpo por ali Ai, mano Eu não estou nem vendo os caras, velho Que porre Nossa, está muito treze isso aqui Sério Olha que bosta Mano Se os caras estão... Puta merda, velho Vai dar merda isso aqui Deixa eu correr até ele Ixi, eu não vou nem conseguir chegar até ele Ah, consegui, moleque Se ligaram Vocês gostaram da ginga, né Eu fui para um lado Malandro Pior que não vai dar nem para ficar muito tempo Tipo Matando, não, velho Eu vou ter que ir lá direto nos cadáveres mortos Os pessoal já amizou Porque eu falei cadáveres mortos Esse é do Chaves, pessoal É piadinha Piadinha do Chaves Beleza Tem um macaque, né, velho Em teoria, se os caras estão só na flecha Minha vantagem seria ir de arma, né Lente fotográfica Nenhuma informação ainda Deve estar nesse cadáver aqui Beleza Só falta um Caralho, mano Que tenso Olha, os caras são muito cruéis, velho E é aquele negócio Não adianta nem tentar pensar e ir devagar Eu tenho que ser raçudo aqui no bagulho Uma fogueira ali, ó Caraca, mano Me dá as informações, rapá Revista em quadrinhos Nada ainda Achei dois Magic Kits Beleza Eita porra, velho Caralho Peixe é aquele ali, mano Caraca, velho Que bagulho muito louco Não, vou nadar não Você tá doido Que peixe desse tamanho aí Caralho Matei o peixe, velho Que peixe enorme, malandro Ah, tem um cadáver ali, ó Deixa eu ver O que esse peixe aqui vai me dar Caraca, eu gostei do peixe, velho Achei maneiro Pére de peixe e demônio Eita porra, mano Vem você, amigão Deve estar com você as informações, né Ah, garoto Achei uma informação Beleza Acabamos Deixa eu nadar rápido aqui Pra superfície pra respirar Acabei a missão Tá, então agora eu tenho que chegar Até o outro acampamento Ah, tá, ó Se eu aceitasse a missão do Sabal Isso aqui ia ser invertido, né Eu ia começar No acampamento de baixo Defendendo as pessoas E depois correndo atrás das informações Com a Samita não Com a Samita a gente dá prioridade pra Opa Só que eles não tão me esperando Só que temos um grupo de caçadores Que não está me esperando, jovens E aí, ó Aí agora é assim, ó Eu vou caçar os caçadores Ah, eu errei a flecha Ai, que bosta Ah, eu errei outra Caralho, viado Eu estou errando todas Matei um Ih, rapaz Opa Já começou a voar flecha em mim aqui, já Opa Agora foi flecha de fogo Eita caralho, véi Eita, pô Tem águia morta aqui Vamos lá Vamos correndo pelo meio do mato Vamos ver o que eu consigo fazer lá, véi Beleza, já caiu o primeiro Caralho, mano Tem muitos, véi Matei o outro Matar o caçador primeiro Meu alvo principal Ai, ai Ferrou Ferrou tudo Eu não estou conseguindo trocar de arma Nossa, eu apertei o botão errado, viado Ai, ai Ferrou, eu vou morrer Eu vou cair, eu vou cair Sem chance pra mim Eu estou vendo flecha voando aqui Nossa senhora O bagulho está insano, tio Eu vi flecha em mim Mas eu não vi de onde a flecha veio Matei mais um Nossa senhora, véi Ah, vai tomar no cu você, rapaz Ai, que filha da puta, velho O cara atirando uma flecha muito rápido, mano Caralho, muito trez isso, sério Bagulho muito treta, mano Por aqui eu aceitei a missão da mina A missão da mina eu acho que vai ser mais difícil, hein, velho Porque se eu viesse com o sabal aqui Eu não tenho pessoas me ajudando E agora? Como é que eu vou pegar isso? Puta, pior que tem caçador por todo lado, véi Muito injusto isso aqui, muito injusto A vida está muito injusta Opa, tem um já vindo ali, ó Vamos já pegar esse primeiro aqui, ó Ai, puta que pariu Sério mesmo? Tá Ah, boa ideia Ai, ai Caralho, véi Olha, eu desviei de uma flecha ali Míticamente Ah, vai tomar no cu esse cachorro, hein, mano Vou morrer de novo, véi Caralho Porra, aquele cara Esses arqueiros são muito apelão, véi Sério Agora eu sei que os caras Corre, ele tira muito dano, véi Eles dão muito dano, mano A flechada dos caras me arranca muito a vida Tá muito osso Eu não tô conseguindo Eu não tô tendo chance, véi Porque os bichos estão muito fortes, véi O fogo tá se espalhando Vai pegar em mim essa porra Nossa senhora Ferrou Vai, jama Vamos tacar fogo neles também, véi Tá, beleza Olha o inferno que eu causei aqui, né, mano Pra matar esses três caçadorzinhos aí Ô, mas esses caras são muito chatos, véi Muito chatos Ó, que caralho Tô lá de uma bazuca Ai, caralho Será que eu tenho aquele negocinho lá de chamar os meus amigos? Eu quero chamar os meus amigos Como é que eu chamo os meus amigos? Acho que não dá pra chamar as armas de aluguel em missão, é mesmo Ah, olha isso, olha isso Que mentira Acabou minha flecha É viado, fodeu Puta merda, mano Pior que essa arma aqui é de perto Eu não consigo chegar perto dos caras Ferrou, né Nossa, tomei esse headshot, véi Nem vi o cara Vai, 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 caralho Vai, caralho Puta merda, mano Viado Ele sumiu Ele sabe onde eu tô Eu não sei onde ele tá Deixa eu me curar aqui Beleza Flecha no cu Filha da puta Nossa, que osso que foi isso aqui Sem maldade Cacete Bom, pessoal E assim que terminamos a decisão Olha, é bom que essa mita me recompense, viu Galera, esse vídeo Ficou gigante Mas como vocês podem ver A missão pra mita foi realmente bem difícil É por isso que eu tive que fazer desse tamanho Espero que tenham gostado E espero vocês no próximo episódio Dessa nossa totalmente excelente aventura No Far Cry 4 Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Pati e até a próxima E valeu Um abraço do Pati e até a próxima